A Grande Conquista mal começou e as polêmicas já estão aí. Prestes a estrear o novo reality da Record TV, a Grande Conquista acabou tendo uma baixa no elenco após a Record descumprir seu acordo com Cheyenne, um dos participantes que estavam cotados para participar do reality show. Vale ressaltar que Cheyenne também participou de A Fazenda 14, onde acabou sendo expulso por agredir o Tiago Ramos. Ele disse que desistiu de participar do reality porque a emissora havia mentido para ele e descobriu que Tiago Ramos também foi convidado para estar presente no mesmo reality. Anteriormente, o empresário tinha dito para a produção que só aceitaria estar no programa se seu rival não estivesse junto. Vale lembrar que Cheyenne e Tiago não se dão bem de jeito nenhum, desde o momento que foram expulsos do reality rural. No ano passado, o modelo se alterou após o ex de casamento a cegas ter voltado de uma possível eliminação, a ponto até mesmo de agredi-lo com um soco no rosto. Sendo assim, pessoal, a produção da Record teve que colocar outro participante num lugar de Cheyenne, já que o Cheyenne desistiu de participar ao descobrir que o Tiago Ramos estaria presente num reality show, pessoal.